O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, está recebendo até o dia 27 de maio as inscrições para o segundo período anual de seleção de eventos culturais nas categorias de música e literatura a serem patrocinados pela instituição. Os projetos selecionados nesta etapa devem ser realizados no período de 1º de setembro a 28 de fevereiro de 2017. O formulário de inscrição e outras informações estão disponíveis no site do Banco, em www.bnds.gov.br.